oi meus amigos que assistem meu canal temos de volta com mais um vídeo hoje aqui um vídeo da oficina ozene a sua oficina do acordeon hoje com um acordeon todesquine 80 baixos que foi feita a restauração completa um acordeon que tava olha tava feia coisa tava de poeira gente saiu daqui chegou a deixar um rastro aqui de poeira na oficina então acompanha até o final que no final tem o vídeo de como ela fica este é para mostrar o trabalho aqui da nossa oficina ozene a não se esqueça de se inscrever se não for inscrito dar o like para nos ajudar e comentar aí embaixo você tem um acordeon e aqui na descrição do vídeo tem o link do facebook do instagram e tem o número também do atos aí para você entrar em contato para fazer um orçamento sem compromisso e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Castelo praticamente todo solto. Não sei por que motivo se soltou tão fácil Então eu vou aproveitar o ensejo e vou fazer um castelo móvel Assim como é este aqui Vamos fabricar para este aqui também Não afetou quase praticamente nada na madeira Algum detalhe terá que ser feito Mas o couro vai cobrir Com a cola vai ficar lisinho Oficina OZN restaurações de acordeon 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 Tá para cá OZN restaurações de acordeon Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto